O que é a vida do ser humano? Olá, queridos amigos. Quanto tempo dura a vida do ser humano? Até quando poderemos contar com a simpatia e companheirismo daqueles que estão ao nosso redor? Ou até quando temos de suportar a dor da incompreensão e oposição de outros? Existe alguma esperança para o futuro? Essas perguntas encheram a mente de Jó, conforme lemos no capítulo 14 de seu livro. Logo no começo, podemos perceber a tristeza em suas palavras. Ele estava refletindo sobre como a vida é curta. O verso 1 diz, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Apesar de nascer e crescer forte e belo, a vida faz com que o ser humano fique cada vez mais fraco e velho, até que finalmente encontre a morte. Usando imagens da natureza, ele diz que o ser humano é como a água de um rio ou lago, que se evapora, em vez de ser como uma árvore que, assim que começa a chover, floresce novamente. A vida parecia muito difícil para ele, principalmente quando parou para pensar que todas as conquistas e realizações são engolidas pela morte. Um dia, as pessoas se esquecem daqueles que já morreram e deles já não resta mais nada neste mundo. Tudo se desfaz, como o vapor e a fumaça. Mas este capítulo não traz apenas as palavras de lamento de Jó pela brevidade e a fragilidade da vida. Também nos faz refletir sobre como não devemos desperdiçá-la. Jó deu indícios de uma fé que ficaria mais clara apenas depois, no capítulo 19, em que ele declara sua confiança na ressurreição. Mesmo no meio de todas as lutas, ele deixou evidente que a esperança estava em seu coração. A esperança de uma nova vida. Depois de pedir novamente pelo alívio da morte, Jó esperava não ser abandonado por Deus, mesmo na sepultura. O verso 15 diz, Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudade da obra de tuas mãos. Ele sabia que Deus não se esquece de nada. E tinha esperança de ser lembrado e resgatado para uma vida melhor. Jó não queria ser esquecido. E tudo o que podia fazer era confiar que mesmo depois do morto, o Senhor não se esqueceria dele e o resgataria. Você já parou para pensar que sem a esperança da ressurreição em Cristo, a nossa vida não faz nenhum sentido? Nós fomos criados, depois do pecado, para viver apenas uns poucos anos? Mas a morte não é natural. E nossa natureza nunca vai se acostumar com a dor de ver alguém sofrendo e morrendo? Assim como Jó, devemos nos agarrar à esperança de que não seremos abandonados, nem mesmo no túmulo. Se aceitarmos a sua graça, a graça de Deus, e confiarmos em sua palavra, o Senhor se lembrará de cada um de nós na manhã da ressurreição. Você tem essa esperança? Você está se preparando para esse momento? Que Deus lhe renove no coração a grande esperança da sua volta. Amém.